Núveis Vermelhas O rádio anunciava Ave Maria E dava uma saudade, uma tristeza estranha Uma vontade de chorar, uma vontade de chorar Ai, ai E a noite descia tranquila E a noite envolvia Londrina Olha quanta luz no céu, olha um avião Voando sozinho sobre o perabal E a sanfona tocava uma valsa triste E a capocla de flor nos cabelos Cantava pra lua Cantava pra lua E dava uma saudade, uma tristeza estranha Uma vontade de chorar, uma vontade de chorar Ai, ai E a noite descia tranquila E a noite envolvia Londrina Olha quanta luz no céu, olha um avião Voando sozinho sobre o perabal E a sanfona tocava uma valsa triste E a capocla de flor nos cabelos Cantava pra lua E a sanfona tocava uma valsa E a sanfona tocava uma valsa A sanfona tocava uma valsa Daa sanfona tocava uma valsa E a sanfona tocava uma valsa E a sanfona tocava uma ventaja E a sanfona tocava umants